Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é Barateste, que eu sei que vocês amam, eu também amo. Dei uma paradinha, mas eu espero voltar com tudo, se Deus quiser, né? Preciso da ajuda de vocês pra engajar esse canal aqui, pra gente continuar comprando coisinhas pra trazer Barateste pra vocês. Pra quem não sabe, é novo aqui no canal, o Barateste é um quadro que eu criei há muitos anos atrás, que eu testo produtos baratinhos, como se fosse uma resenha de produtos baratinhos, tá bom? Hoje, o Barateste, como vocês viram aí no título, sim, gente, é um primer em pó. Esse aqui é da Digrezo, e eu achei muito curioso e resolvi trazer a resenha pra vocês. Então, se você quer conferir, deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo. Bom, lindezas, então, como vocês viram aí, é um pó, um primer em pó, vocês já viram? Eu nunca tinha visto. E fala, no modo de uso, que prepara a pele antes da maquiagem, controla a oleosidade da pele e minimiza a aparência dos poros. E o modo de usar é curioso, gente. Use sobre a maquiagem, ou sozinho. Então, a gente vai fazer o teste sem a maquiagem de um lado, só o pó mesmo, que já me dá uma aflição, mas vou fazer. E do outro lado, eu vou passar uma base e usar o pó por cima da base, pra ver como que fica a textura da pele, enfim, tá, gente? Então, ó, ele vem assim. Quem tá passando imagens aí pra vocês? Vem na caixinha. Eu paguei R$15,00 aqui em Ribeirão Preto, na loja Bijúlia, pra quem é de Ribeirão Preto. Bom, então ele vem na caixinha assim, achei bem legal. Achei um valor ok, tá? Nem muito caro, nem muito barato. Então, ele é um pó normal, gente. Vem nessa embalagem aqui, bem normalzinha. E é isso, é da Digreso, tá escrito Prion e Pó, minimiza a aparência dos poros. Só tem isso escrito. Olhando aqui, gente, é muito, mas é muito fino. Mas muito mesmo. Chega a ser até exagero, gente. De tão fino que é, eu nunca vi um pó tão fino na minha vida, de verdade. Então, vamos lá. Cheio de conversa. De um lado aqui, a gente vai passar sem base nem nada, como se fosse um primer. Porque pra mim, gente, primer é uma coisa que é antes da base, né? É pra preparar a pele mesmo. Então, não sei, né? Se dá certo. E depois que a gente terminar a parte aqui, eu passo a base por cima dele pra ver como fica. Se dá certo também, né? Então, eu peguei uma esponjinha assim. Gente, eu não vou virar, porque se eu virar, meu Deus, é muito fino. Mas vocês não têm ideia. Eu vou pôr o dedo aqui. Não dá nem pra ver, gente. Eu acho que é mais fino que amido de milho. De verdade. Olha isso. Olha isso, gente. É muito fininho mesmo. É uma coisa... Olha aqui, ó. Não dá nem pra ver. Ele evapora. Então, vamos lá, gente. Peguei uma esponjinha assim. Vou pôr ele aqui, ó. Na esponjinha, tá vendo? E eu vou passar onde eu tenho poros e linhas finas. Que é na região do bigode chinês e nariz, tá? Então, eu vou aplicar aqui o pó. Ele é branquinho, mas ele meio que some na pele. Esqueci de tirar o bigode, gente. Vocês ignorem isso. Vou aplicar aqui, ó. Onde tem o bigode chinês e o nariz aqui. Gente. Gente, eu estou extremamente chocada. Chocada. Meu Deus. Gente, que produto top. É assim, ó. Aqui a pele está bem aveludada. Mas não está com a textura de pó. Vocês já passaram pó seco? Só pó no rosto? Não fica uma textura seca, esturricada? Não fica, gente. Parece que a pele está hidratada. Realmente minimiza os poros, viu, gente? Eu fiquei chocada com esse produto. Agora, linhas finas não... É coisa da minha cabeça. Eu achei que estava escrito lá, mas não está não, gente. Coisa da minha cabeça. Só poros mesmo. Mas eu achei que fica super... Gente, estou chocada. Aqui, ó. Eu passo a mão, ó. Puxa, né? Aqui, ó. Desliza. Gente, gostei. Gostei bastante. E não fica seco. Não fica, gente. Tipo assim, dá pra você sentir que ele reteu a oleosidade da pele, mas não deixou a pele super seca. E olhando, visivelmente, na câmera, vocês não vão conseguir ver. Infelizmente, produtos assim que meio que somem na pele, é difícil você perceber. Mas, desse lado, eu consigo perceber que diminuiu bastante meus poros, gente. Já aqui, ó, tá bastante evidente. Você consegue ver alguma diferença? Não sei se ele estoura com flash, porque ele é meio branquinho, mas ele some na pele. Gente, que produto. Tô chocada, sério. Eu gostei. Por isso que tá escrito que dá pra usar sozinho. Às vezes, você não quer passar maquiagem, você só quer reter um pouco a oleosidade da sua pele, deixar a pele mais mate, né? Mais lisinha. Então, dá pra usar ele sozinho. Chocada. Bom, eu já amei. Agora, eu vou passar uma base desse lado aqui. Eu nem vou passar muito, não. Vou passar só aqui na região. Gente, gente, gente. Uma base faz diferença no rosto da pessoa ou é que faz, hein? Faz muito, ó. Bom, gente. Eu apliquei a base. Usei essa base aqui da Miss Lari. Apliquei só desse lado aqui um pouquinho. E agora, a gente vai aplicar o pozinho primer por cima, tá? Pra ver como que fica. Já coloquei ele aqui na minha esponjinha e vou aplicar aqui. Cuidado pra não engasgar, gente. Ele é muito fino. Olha, ele é muito fino mesmo. Ficou bem branco, né? Bom, ele é bem fininho. Agora, eu vou espalhar aqui com o pincel. Ai, não posso respirar muito forte, não. Aqui entra nos pulmões. Chocada. Meu pai. Gente do céu. Que produto top. Ficou muito incrível a pele. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, gente. Ficou muito incrível a pele. Chocada. Gente. Eu não gosto de muito pó na pele, porque eu acho que pesa muito. E esse aqui é bem levinho, sabe? E ficou incrível. Gente, por que que eu não descobri esse produto antes? Ficou incrível. Incrível. Parece que deu um lift na pele. Realmente tampou todos os poros. Eu nem passei primer, né, gente? Vocês sabem, quando passa a base, ainda fica os poros abertos. E aqui, ó. Tampou tudo. Estou impactada com esse produto. Gente. Até a textura da pele fica diferente. Gente. De ingreso. Sério. Virou a minha nova paixão. Amei esse pó. Gente, dá um super lift na pele. Super lift na pele. Sério. Estou chocada. Eu gostei dos dois jeitos, tá, gente? Gostei de passar só ele. Porque ele dá uma... Tipo, lhe dá um efeito mesmo de lift na pele. Tampando os poros. Tapando os poros. E também por cima da base fica incrível o acabamento da pele. Incrível. Parece que faz um lift e a base fica leve na pele. Gente. Que produto maravilhoso. Sério. Eu nunca pensei que eu ia amar um pó. Nunca pensei. Tipo assim, pó é pó, gente. Que eu pensei. Mas não, gente. Eu amei. De verdade. Pra mim, é um dos melhores que eu já usei na vida. Agora eu vou passar a base do outro lado aqui, onde eu passei. Vou passar até mais um pouquinho aqui. Ó. Vou até passar mais um pouquinho aqui. Desse lado. E vou passar a base por cima. Pra ver se, tipo, resolve como primer mesmo. Sabe, gente? Como tá escrito ali. Não, não tá escrito ali pra passar por cima. Mas, enfim. Eu vou fazer esse teste aqui com vocês. E depois eu vou... Que ele é muito fininho. Tem que tomar um cuidadinho. Depois eu vou tirar uma foto pra ver se ele estoura no flash, tá? Passei aqui a base por cima do pó. E não gostei do acabamento que ficou, tá? Vou dar um zoom aí pra vocês verem. Eu prefiro usar ele sozinho ou por cima da base. Ele por baixo da base não fica legal, tá? Não é como um primer. Vou aproximar, escurecer um pouco pra vocês verem a diferença dos lados. O lado, ó. O lado que eu passei pó tá bem... Tipo, bem bonito mesmo. E o lado que eu passei por cima a base, ó. Ó como fica a diferença, gente. Olha o acabamento que dá o pó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ignorem meu bigode. Por favor. Não reparem. Mas olha isso. Estou impactada com este produto. Sério. Que produto top. Então, assim, pra você que tem a pele muito oleosa, vai amar esse produto. Porque ele retém bastante a oleosidade da pele. A minha pele é seca, mas tava um pouquinho oleosa porque eu tô de TPM. E nesse período, minha pele fica um pouquinho mais oleosa aqui nessa região do nariz. Então, a pessoa que tiver pele oleosa vai amar pra... Que não gosta de cobertura. Assim, a pessoa que não gosta de maquiagem, mas quer uma pele sequinha, vai amar esse pó, tá? E pra usar por cima da maquiagem, meu amor, que maravilha de pó. Sério. Eu tô apaixonada. Deixa a pele sequinha. Sem pesar. Sem ficar com a textura de pó. Parece que eu não passei pó. Parece que eu não passei, gente. Olha que loucura. Se você já viu isso... Gente, não! Eu tô inconformada. Meu nariz... Eu tô olhando de um lado, de um lado e do outro, né? Pra comparar aqui. Um lado, do outro. Até as linhas de expressão, vocês vão ver, ó. Olha aqui, ó. Onde eu não selei com pó. Como fica marcada. Olha onde eu selei com pó. Gente, não tô louca. Eu tô impactada, de verdade. Nunca pensei na minha vida que eu vou se amar tanto. Um pó! Meu pai de igrezo! Eu não quero fazer uma parceria comigo, não, de igrezo. Porque se esse pó é bom, imagina os outros produtos. Jocada! Eu amei, amei demais. Amei. Que foi 15 reais, gente. Eu acho que quando... Quando acabar, meu amor... Vou comprar de novo. Aliás, eu vou lá comprar mais um pra fazer estoque. Porque eu não sei se eu vou achar. Vai que acaba. No mundo. Porque... Não posso abrir o pó, não, gente. Esse é o problema. O único defeito dele é que ele é muito fino. E ele entra no nariz. Pra quem tem rinite, talvez não... Talvez não seja bom. Mas, enfim. Só encher a linguiça desse pó. O vídeo de não sei quantos minutos. Já tá 15 minutos de vídeo. E eu tô aqui enchendo a linguiça desse pó. Porque eu amei. Tô apaixonada. Sério. Gente, eu quero uma caixa. Eu quero uma caixa. Vou deixar a foto aí pra vocês. Mostrando se ele estoura ou não estoura no flash. Bom, vim gravar aqui com o celular e numa luz mais natural pra vocês verem como que fica. Deixa eu até abrir um pouquinho mais aqui a cortina. Olha só, gente. Aqui é o lado que eu passei o pó. Olha como que dá um lift na pele. A minha linha tá bem controlada. Assim, aqui já marca muito em mim. Então, assim, o meu ódio na maquiagem é que quando eu faço maquiagem, mesmo quando eu passo pó, ela evidencia. Independente, assim, da base, gente. Sempre evidencia. Porque eu já tenho uns sinais de idade aqui, né? Então, assim, ó. Não, mosquito aqui agora não, né? Então, assim, ó. Aqui, ó. Deu um lift. Eu sinto a pele bem averudada mesmo. Já desse lado que eu passei o pó antes, né? Da base. Olha como ficou, ó. Ficou bem marcada a minha linha. Sério, gente. Eu tô, assim, impactada. Eu gostei muito desse pó. Outra coisa, gente. Tava agora testando, né? Fazendo o teste do flash. E, sim, gente. Estoura um pouquinho. Apesar dele ser muito fininho. Mas acredito que não seja culpa só do pó. Vocês vão ver aí na foto. Que eu vou deixar a foto agora pra vocês. Aqui, ó. Não sei. Eu acredito que não seja culpa só do pó. Acredito que a base que eu usei também da Mislari estoura um pouquinho. Vocês podem ver que a minha testa tá bem mais escura do que o rosto. Porque eu passei base na região abaixo dos olhos, né? E eu acredito que a base também estoura. E o pó contribuiu um pouquinho. Mas nada muito gritante. Normalmente, pós translúcidos, Eles tendem a estourar com o flash, tá, gente? Assim, se você vai pro casamento, Tenta fugir um pouquinho do flash. Ou faça bastante contorno. Bastante acabamento na maquiagem mesmo. Pra que não fique com a cara toda branca, né? Mas, assim, eu gostei muito do pó. Eu acho que ele estoura na medida do possível, assim. Na medida certa, tá? Nada muito gritante. Você já usou esse pó? Se você já usou, Deixa aqui nos comentários pra eu saber se você gostou igual eu. Se você viu essa diferença igual eu. Porque eu tô, assim, impactada. E é isso, gente. Eu amei. Vou terminar o vídeo com essa cara lavada aqui mesmo. E é isso, lindezas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é sério, gente. Quando eu falo que eu gosto, é porque eu gosto mesmo. E se você achar esse pó, compra. Porque ele é espetacular. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você é novo. Me siga lá no Instagram. Que eu sempre tô postando novidades por lá. Inclusive, esse pó da Bijula. Eu falei, né, gente? Esse dia eu fiz um tour lá na Bijula. Mostrando várias maquiagens. Me segue lá no Instagram pra você acompanhar tudo isso, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.